Fala galera! O vídeo de hoje é um vídeo de fazer você mesma. Eu não sei vocês, mas eu adoro incrementar as coisas que eu tenho em casa pra ficar meio unica, meio tipo só eu tenho, sabe? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, clica em gostei, se inscreve, comenta aqui embaixo que ajuda muito no crescimento do canal, ok? Vamos assistir! Bom meninas, pra começar eu tô cortando as partes que já estão feias, o espelho. Em cima ela tava um pouquinho... tava se tinha saído, então eu cortei. Somente as partes que estão mais feias, porque também eu não tava querendo fazer uma mudança muito radical. Somente incrementar ele mesmo. Agora eu tô cortando do outro lado, pra igualar a parte que já foi cortada. Bom, como vocês podem ver... Eu vou pesquisar agora as imagens. Aqui elas já estão impressas. Recortar as imagens. E depois eu vou começar a colar elas. Da forma que, assim... A forma que eu achei melhor foi essa. Deixar as maiores no meio, centralizar. E depois colocar as menores do lado e... Dos lados, colocar uma embaixo da outra. Seria bacana também finalizar com o durex. Uma a uma, então vai sendo colada todas as figuras. E aí está o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de curtir, se inscrever e comentar. Como a gente ajuda muito no crescimento do canal, ok? Até a próxima vídeo.